E vamos começar nossa primeira sessão de Weeby Goblins. Bem, para quem não conhece, Weeby Goblins é uma aventura de Pathfinder com o objetivo dos jogadores é jogar como Goblins. Todo mundo aqui é Goblin, todos os personagens aqui são Goblins. Só que os Goblins aqui de Golario, eles não são iguais aos Goblins de Tormenta, caso alguém conheça Tormenta aí. Em Tormenta, os Goblins são praticamente cidadãos de segunda classe, que vivem nas cidades e tal. Aqui em Golario, os Goblins são pragas. Criaturinhas que vivem nos pães e as pessoas querem exterminar. Eles não são bem vistos de maneira nenhuma pelos humanos. E todo mundo aqui é Goblin. Bem, vamos começar então. Bem, para começar, vamos pedir para o Fael passar o vídeo de introdução aí da aventura. Beleza. Vou botar ele aqui. Eu sou o Barriga d'água, chefe da tribo dos Goblins Langsapo. Nós somos uma pequena tribo Goblin que habita no interior do úmido pântano dos Tocos e Salmoura. No passado, tribos Goblins maiores e mais poderosas do que nós atacaram a odiosa cidade humana de ponta pareia. Mas eles foram derrotados pelos humanos com seus cachorros e cavalos. Alguns acreditam que isso aconteceu porque heróis humanos protegiam a cidade. Balela, eu, o Grande Barriga d'água, não acredito nessas histórias infames espalhadas pelos humanos. A verdade é que eles foram derrotados porque não levaram fogo o suficiente. Com mais fogo, poderiam ter derrubado as casas, queimado os cachorros e assado escapá-los. Mas seremos nós, os Langsapo, que iremos carbonizar ponta-areia e entrar para a história Goblin. Pois Arangel, o deus Goblin do fogo, sorriu para nós. Descobrimos que um dos Langsapo cometeu o terrível crime de escrever. Todos sabem que tirar palavras de nossas cabeças e colocá-las no papel traz má sorte. Como punição, espancamos e riscamos a cara do Goblin com suas amadas letras. Ele foi banido de nossa tribo para sempre e seu nome agora é um tabu entre os Langsapos e ele será conhecido apenas como rabiscara. Mas, ao investigarmos a cabana do herege, encontramos alguns estranhos objetos. Bem, como não sabíamos o que era, decidimos colocar fogo nele. O resultado foi um tanto... explosivo. A cabana do rabiscara pegou fogo, é claro, e alguns Goblins morreram. Entre os destroços da cabana, encontramos um mapa. Goblins de mente pequena certamente não se deram conta da importância deste mapa. Mas eu, o grande chefe barriga d'água, percebi que o mapa indicava um local onde mais desses estranhos objetos podem ser encontrados. Se conseguimos mais desses objetos, nós, os Langsapo, seremos invencíveis e poderemos por um fim de uma vez por todas na odiosa cidade humana de Pontareia. Bem, então, todos vocês são membros da tribo Langsapo, são uma das tribos Goblins que existe nessa região do mundo aqui. E ontem foi descoberto que existia esse cara, né, o rabiscara, e que ele cometeu o terrível ato de escrever, né, que é um tabu entre os Goblins. Todo mundo sabe que, tipo, tirar palavras da sua cabeça e botar num papel, traz uma sorte terrível. E, tipo, basicamente, o pessoal expulsou ele da vida, estancou ele, rabiscou a cara dele e tal, e enquanto eles botavam fogo na casa dele, aconteceu uma coisa, tipo, a casa dele explodiu, como só o artifício, né. A casa dele é esse lugar aqui, ó. É o que era, basicamente, porque o lugar foi completamente destruído. E, hoje, pela manhã, um sujeito conhecido como Lamacento, que é conhecido por todos vocês como uma espécie de, não posso dizer, o segundo Goblin mais potente da vila, ele só perde para o líder dos Goblins, o Langsapo. Ele, teoricamente, é o líder máximo de vocês aqui na vila, e o Lamacento é o servo dele. Ele veio até cada um de vocês e disse que o chefe Langsapo queria conversar com vocês e convocou vocês para irem até a grande cabana dele, a cabana onde ele fica. E vocês estão todos aqui na frente da cabana dele, todos vocês aqui. Beleza. Vocês se conhecem já, vocês nasceram aqui na tribo, a maioria de vocês, conhecem desde criança. E vou pedir para vocês se apresentarem, cada um de vocês. Eu sou a Yayo. A minha Goblin é a Yayo. Ela é uma druida da Blight. E ela é muito boa em destruir coisas e ela gosta muito de andar por aí com vermes e outras coisas nojentas. Ela está sempre junto de coberta de abelhas ou minhocas ou formigas ou vermes. E ela passa muito tempo nas bordas da floresta conversando com esses cedizinhos. Vocês estão vendo aí essa Goblin aqui? Deixa eu mostrar aqui a imagem dela inteira. Ah, o Fale já mostrou. Essa é a Yayo, que é a Goblin, a nossa Bright Druid. Quem quer ir depois? Eu sou a Barbarian Janka Faron Gnasher. Eu nasci com uma cabeça muito grande e dentes prominentes. Eu nasci numa noite de lua cheia vermelha. Então, falam que por isso que eu nasci meio estranha e muito brava. E normalmente me usam para caçar ou matar coisas, já que eu sou muito boa nisso. E eu gosto de morder as pessoas e as coisas em geral. Beleza. Essa é a Janka, a nossa Barbarian que morde, basicamente. E, em sequência, pode ser você ou moldor? Bom, eu sou moldor. Entrei para a alquimia de um jeito... foi meio sem querer. Encontrei uma Goblin morta, com o livro do lado. Aí, eu resolvi pegar o livro para mim e eu descobri... fui lendo e acabei descobrindo algumas coisas quando explodiu uma das misturas que eu estava fazendo por causa do livro. Aí, queimei a cabeça, resolvi voltar lá e peguei o crânio dela, coloquei na minha cabeça para me proteger e para pegar a inteligência dela. E aí, desde então, eu entrei para a alquimia para botar fogo nas coisas e espalhar o caos. Beleza. A Ping Lau, pode se apresentar. O personagem é um bardo. Ele gosta muito de contar as histórias, as aventuras, os saques que tem feito. Ele se julga meio que de sangue azul, porque ele é neto de um grande guerreiro, grande guerreiro Goblin. E ele contava, costuma contar as histórias dos avôs e esse tipo de coisa e... de grandes saques. Dos humanos, de cidadelas humanos e vidas humanas. E ele gosta de encorajar o grupo. Ele quer reviver tudo aquilo que os seus ancestrais faziam, entendeu? Ele é o nosso Goblin bardo. Bem, eu não sei como pronuncia isso, Stefan. Soriag? Soriag? É, Soriag. Sim, pode se apresentar. Então, meu Goblin é o Soriag. E quando ele era menor, ele era um Goblin meio inútil, não fazia nada. Então, ele resolveu partir numa jornada, de auto-descoberta e para evitar que outras pessoas batessem nele, porque ele era um bosta. Só que nessa viagem, ele acabou encontrando uma pessoa, um clérigo de um deus muito maligno, fãs de correntes de tortura, e vendo aquele Goblin sozinho, resolveu brincar com ele na sua casa de ossos. Ele estava muito entediado. E eu só consegui sair de lá quando uma outra clériga passou por lá, uma clériga meio louquinha, que em vez de ela ficar só me torturando igual o outro fazia, ela contava como que era a fé dela e como que ela tinha um sonho de servir ao deus dela. E com esse otimismo dela, eu comecei a perceber que toda a dor que eu sentia, eu começava a transformar ela na minha cabeça, sabe? Eu conseguia transformar aqueles pensamentos de dor em efeitos reais. Aí ela me ajudou a escapar, porque ela não gostava do doctlaring, e aí eu voltei para a minha vida, porque agora eu tinha um propósito na vida, que era espalhar dor e sentir dor e desenvolver mais os meus poderes. E agora eu estou de volta, enquanto demente, depois de tudo que eu passei, mas poderoso. É o nosso Goblin Psyche, basicamente. Eu sou um Psyche que tem poderes mentais comigo. Devolta de Zonkuton, é isso? Exatamente. Que é o deus do sadamosoquismo aqui, do golari. Eu sei que alguns de vocês sabem quem são os Cléridos, mas eu vou deixar... Exatamente. E por fim, Switch. Pode apresentar. Ah, o Switch é um Goblin bastante simples. Tem duas coisas que ele gosta bastante, que é espetar coisas e pegar peças. E... Ele é basicamente isso, tipo, ele... Ele não gosta de ficar, de ser deixado por trás. Se ele vê alguma coisa que... Ele acha legal, ou que é muito pra ele... E o outro Goblin não quer dar pra ele, tipo... Ele espera até anoitecer. Ficar bastante escuro, assim, e aí ele vai lá e... Mata o Goblin, pega coisas pra ele, tipo, ele dá um claim pra ele nas coisas que ele gosta. Da maneira bastante diplomática possível. Ou não. É... Mas é basicamente isso, tipo... Ele não gosta de aparecer, ele gosta de sempre ficar andando nas sombras. Porque, tipo, ele sente isso como uma vantagem pra ele. E ele gosta de um pouco, tipo, desse medo da pessoa não saber onde ele tá. E... Tipo... Ele faz um estrago muito grande quando as pessoas não veem ele. E... Ele gosta muito de se aproveitar disso. Mas... Ele sabe o extra... Ele sabe da potência que ele tem. Mas, tipo, ele sabe que ele é bastante frágil. Tipo... Se ele realmente tiver que enfrentar alguém... É... Num contra um. Então ele prefere pegar pelas ondas, assim, sabe? Tipo... Pegar meio que escondido. Mas... No geral ele é um Goblin normal. Ele gosta de, tipo... Vestas, ele gosta de bater, ele gosta de matar, ele gosta de... Fogo... É... Ele gosta de causar. É... É basicamente esse aí, Ocid. Beleza. Então estão vocês seis aí em frente à cabana do chefe. Até que a porta se abre, assim... E vocês veem essa figura aqui em frente à porta de vocês. Cadê ele? E... Uau! Estimou, estimou! Esse aqui é o Lamacento. Ele é meio que o segundo em comando do avião, sabe? O conselheiro do rei. E... Ele abre a porta... E fala pra vocês. Hum... Vejo que estão todas aqui. Bem... O chefe Barriga d'água deseja falar com vocês. Por favor, entrem! E ele escancar a porta, assim... E vocês veem o interior da cabana do chefe. Então, tipo... Aqui na frente... Tem um trono muito bonito, sabe? Cheio de galhos, de espinhos... Sentado nele... Tem um Goblin... Bastante gordo, sabe? Corpulento... Com uma barriga enorme... Olhando pra vocês... Com aquela cara... Meio assim... De... Eu sou um Goblin mais foda da vila, sabe? Olhando pra vocês... Aí... Ele aponta... Aqui no chão... Onde está cheio de restos de alimento... Ossos... Alguns com um pouco de carne... Outros sem carne e nada... Basicamente... Os restos dele... Ele aponta praquilo... E olha pra vocês... Aí... O Lamar Santo vibra pra vocês... E fala... O grande chefe... Barriga d'água... Está dizendo... Para vocês sentarem-se... Sobre a sujeira dele... É uma grande honra... Para todos os Goblins... Não... 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 Eu vou lá... Resmugando... Ah... Chefe... Ele tem espaço... Pra todo mundo aqui... Podem brigar... Aquele espaço... Se quiserem... Eu não quero brigar... Com essa... De cabeça grande não... Quando a gente... Ela nem mordia... Tipo... Vocês sentam aí... Na sujeira dele... Tipo... Tocinhos... Peça de comida... De frango... E tal... E vocês olhem... Oi? Você tá de carro no cantinho... Tem um... Um pedaço... Piche aqui... Essa sala dele aí... Pendurada nas paredes... Vocês veem... Cabeça de cachorro... Alguns... Alguns cascos de cavalo... Pendurados... Algumas espadas... Armas humanas... São basicamente... Troféis de guerra... Tipo... Humanos e seus animais... Que os Goblins... Lembisapo... Derrotaram ao longo da... Sua existência... E ele coloca um troféis... Assim... Espalhado pela sala... Tem um cachorro aqui... Alguns... Passos de cavalo... Do outro lado... Então... Uma sala de troféis... E tipo... Ahn... Nesse momento... O chefe... Né... Ele... Eu não mostrei pra vocês o chefe? Mostrou... 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 Mostrou de novo... O chefe... Ele vira pra vocês... E fala... Bem-vindos... A minha sala... Sóditos... Tipo... Nesse momento... Vocês ficam surpresos... Porque nenhum de vocês nunca... Ouviu a voz dele antes... Porque tipo... É uma crença... Entre os Goblins... Do grande sapo... Que a voz... Do... Do grande barriga d'água... É tão assim... Poderosa... Que se Goblins... De mente menor... Ouvirem... Eles morrem... Instantaneamente... Então ele só fala... Através do Lamacento... Ele cochicha no Lamacento... E o Lamacento fala por ele... É a primeira vez... Que cada um de vocês... Ouviu a voz dele... Vocês devem estar... Ahn... Assustados... Eu sabia que eu tinha... Um grande propósito na vida... Eu tô olhando pra mim... Com sua voz... Grande chefe... Eu tô... E aí eu tô olhando... Pra si mesma... E se beliscando... Pra ver se aí eu não morreu... Ahn... Eu tô me tocando assim... Oh... Eu tô aqui ainda... Eu... 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 Eu tapo meus ouvidos... Começa grunhinho... Eu bato... Eu bato no crânio... Que eu tenho na cabeça... E falo... Ufa... Ainda bem... O... Não se preocupe... Ele pega... E começa tipo... Mostrar assim... Tipo... As verrugas dele... Os dentes dele... Se tivesse tipo... O... Se vangloriano... Tivesse a oportunidade... Não se preocupem... Meus caros goblins... Vocês seis... São grandes heróis do Lambissapo... Prova disso... Que ouve minha voz... Sem morrer... Poucos goblins da vila... Tem este poder... Digo mais... Meus caros... Vocês... São os maiores... Entre os Lambissapos... Depois de mim... É claro... Ele olha pro lado... E talvez o Lamacento... Mas... Nem todos da vila... Ainda conhecem... A grandiosidade de vocês... Por isso... Para que se tornem conhecidos... Entre os seus... Companheiros de vila... Proponho uma perigosa missão... Para vocês... Vocês aceitam? Claro... Claro chefe... Morder... É o nosso destino... Quanto... Quanto mais perigoso... Mais dor... Podemos sentir... Exatamente... Meus caros súditos... Bem... Como eu ia dizendo... Vocês sabem... Que ontem... Bem... Vamos agafar a casa... Matamos um cara... São coisas acessórias... Não é mesmo? Sim... Sim... Tem... Entre... Pode falar... Ninguém ia falar alguma coisa? Não... Entre os pertences... Daquele herege... Além de alguns... Pequenos... Esposivos... Estranhos... Que encontramos... Também havia isso... E ele joga para vocês... Um pedaço de... De couro... Com uns desenhos nele... É um mapa... Um mapa... Que... Se for seguido... Nos levará... Aonde mais daqueles objetos... Explosivos... Para aí ser encontrados... A missão de vocês... É bem simples... Partam... Da nossa vila... Vão até lá... E tragam... Os homens de outros... Para nós... Quanto puderem trazer... Quanto mais melhor... Se não conseguirem... Nem voltem... Pois eles estarão desonrando... Os Lombisatos... Eu estou tentando... Essa será uma missão... Muito fácil... Para os maiores... Goblins da vila... Eu estou tentando entender... Para onde o mapa... Está mostrando ainda... Eu estou... Virando... Cheirando... Eu pego da mão dela... O mapa... Arranco... E falo... Chefe... Eu os levarei até lá... Conheço o caminho... Se encontrarem humanos... Matem... Se encontrarem cachorros... Matem... E tragam as cabeças... Se encontrarem cavalos... Matem... E tragam as patas... Se encontrarem... A muitas pernas... Comem os Goblins... Fujam... Por suas vidas... Tolos... Mas... Precisamos mesmo... Matá-los? Não podemos... Brincar um pouco... Com eles? Ele fica pensando assim... É uma carne saborosa... Dos humanos... Eu sempre ouvi falar... De histórias de humanos... Deliciosos... Bem... Façam o que quiseres com eles... Desde que eles morram depois... Não importa... Mas... Antes de partirem... Precisamos de uma cerimônia... Para tirar a má sorte... Que aquele maldito rabiscara... Trouxe para a nossa vila... Por isso... Hoje à noite... Faremos uma grande fogueira... Haverá comidas... Bebidas... Jogos... Muita diversão para nós Goblins... Participem... Dos jogos... Comem e bebam... E se preparem... Para amanhã de manhã... Partirem em direção... Aos objetos explosivos... Como ordenar... Grande chefe... Barriga do arco... Agora saia da minha frente... Vão! 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 Ele é impaciente... Assim... Eu... Eu pego esses adaguinhos... Tipo... Já começo a bater mano nos outros... VAMOS! 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 Tipo... E vocês saem aqui... Da cabana... Da cabana dele... E vocês veem... Aqui ó... Um monte de Goblins... Preparando... Uma fogueira... Vamos falar... Colocando... Madeira... Seca... Que você vai encontrar aqui no pântano e tal... Preparando uma grande fogueira... Que é onde vai ser a... A fogueira da noite... O que vocês querem fazer... Até... Começar a grande fogueira... Que vai começar mais ou menos... Ao enlouquecer... Eu vou... Estudar o mapa... E... Vou conversar com o meu... É... Meu bichinho de estimação... Que é um vermezinho chamado Aedes... Eu vou afiar meus dentes... Me preparando... Eu vou fazer as misturas... E... Etc... Que eu preciso fazer... Tentando me explodir... Eu vou só ficar... Andando por aí... Tipo... Escondido... Atrás das pessoas... Atrás de coisas... Tentando achar alguma coisa legal pra fazer... Eu vou pegar uma... Alguma... Faca... Ou... Alguma coisa pontuda... E fazer uma... Uma tatuagem... Uma escarificação no meu braço... Pra mostrar que eu sou... Que eu ouvi a voz do... Do chefe... Eu ofereço meu dente... Eu ofereço pra fazer, se quiser... Não... Vocês não têm a... As habilidades pra isso... É uma arte... Isso é uma arte... Eu não sei o que você tá falando... É... Você vai ganhar sua perícia nisso, cara... Eu não conheço palavras grandes... E complicadas como arte... Não é verdade, Marinês? É... Que que é isso? Não é só mordeio... E pronto? Eu tenho... Artistry... Scrafication... E... Beleza... Vocês estão aí... Fazendo as coisas de vocês e tal, né? Quando... Finalmente... Anoitece... Vamos... Trazer a luz da noite aqui pra vocês... E tipo... Toda a tribo se reúne... Aqui em volta dessa fogueira... Vocês podem ir pra lá também... Ok... Peraí... Nossa... A gente tá meio longe... Nossa... A gente tá meio longe... A gente tá aqui... Tipo... E vocês vêm... Quatro goblins... Desafortunados... Carregando... O trono... Do chefe barriga d'água... Do chefe barriga d'água... Com ele sentado em cima... Com ele sentado em cima... Então os goblins... Ehhh... Se arrastando no chão... Pra levantar um negócio... Que é bem pesado... E o chefe andando... Tentando se equilibrar lá em cima do trono... Vai devagar... Mais pra esquerda... Olha ele não fala... Quem fala é o... Lamacento... Mais devagar... Mais pra esquerda... Pra direita... Ele tá quase caindo... Não... 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 Depois ele quase cair... Assim... O trono se estabiliza... Ele coloca a coroa de volta... Porque ele tinha quase caído... E... Ele aponta pro lamacento... Assim... E... Meio que... Injetos... Assim... Sabe? Uma linguagem de sinais... Sei lá... Mas ele fala... E está aberta... A grande fogueira... Tragam os comens... E os bebes... E aproveitem a noite de hoje... Goblin... Tapo... E vocês veem... Os goblins passando... Assim... Com... Algumas bandejas improvisadas... De madeira... Contendo alimentos... Deliciosos... Então tem... Cobra... Tem... Peixe frito... Tem... Lesmas... Então estão os goblins passando aí... Eu... Pulo em cima de uma já... Eu pego várias lesmas... E vou... Fazendo slurping... Uma por uma... Com elas... Ainda vivas... E daí... Depois eu estalo... Assim... A língua... Eu vou pegar uma das lesmas... E eu vou ficar tipo... Brincando com elas... Eu vou cortando um pedacinho dela... Deixando ela viva... Sabe... Vendo elas contorcer... Vou ficar espetando ela... Depois de um bom tempo que eu vou comer... Esse goblins tem problema... Eu só encho as mãos... E põe direto na boca... É... Eu fico brincando de galas pra sempre... Ficar espetando elas... Em formato de tipo... Churrasquinho... Sabe... Então... Vocês estão aí... Comendo as lesmas de vocês... As peixes... As cobras... E tá todo mundo... Meio que se divertindo... Até que um goblins... Traz aqui pra vocês... Uma espécie de... Grande pote... Sabe... Um grande barril... Improvisado... Cheio de... Maçã fermentada... Com água lá dentro... É a bebida dos goblins... Basicamente... É o cajuzinho dos goblins... E você vê os goblins... Fazendo fila... Sabe... Enfia na boca... Levantando assim... E o tonto... Caindo pra trás... Sabe... Ufa... Eu... 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 Chego... E... Ah... Eu... Empurro dois goblins... Que estejam na frente... Saiam na frente... Saiam na frente... E aí... A grande heroína da tribo... Irá beber primeiro... Deixar a cara lá dentro... Beleza... E olha... Tipo... É gostoso até... Pra falar a verdade... É uma maçã fermentada... Tem gosto de maçã mesmo, né? Você tá aí bebendo... 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 Rola fortitude... Beleza... Você bebe... Assim... Sabe... Tranquilo... Você não fica nem um pouco... Tonta com isso... Eu vou beber também... Encher a minha cabeçona lá dentro... Não, cara... Sua cabeça tá... Tanto faz... Queira... Porque tu é grande... Aí... Se você tá bebendo aí... Rola fortitude também... Beleza... Desceu bem... Assim... No estômago... Você se sentiu... Evigorada... Refrescada... E a gente fez nada demais... Mais alguém vai beber do grande... Eu vou tentar também... Vou chegar lá... Tirar o... O crânio da cabeça... E afundar a cabeça no barril... Beleza... Então você tira o seu crânio da cabeça... Pessoal olha assim... Meio estranho... Nunca tive incêndio praticamente, né? É... Tá bebendo aí... E rola fortitude... Beleza... Olha... Um pouquinho zonzo... Assim... Mas você tá bem ainda... Sabe? Tá bem ainda... Põe o crânio meio de lado... Assim... E voando do outro lado... Eu vou beber... Beleza... Então você chega aí... Tira os óculos... É... Onde é que eu aperto fortitude aqui? Você vai lá na ficha... Tem um lugar chamado defenses... Não tem? Na Maba... Que chama defenses? Hum... Sim... Aí tem um fortitude lá embaixo... Forte... Você rolou já? Ainda não... Tá vendo? Save lá embaixo... E aí tem forte... Achou? Eu clico em cima, é? É... É... Hum... Conseguiu? Aí depois que eu achar lá... Apareceu um monte de coisa... Oi... Um monte de coisa... Deixa eu ver aqui... Depois que eu clico aqui... Ó... Eu rolei pra você... Eu rolei pra você... Aham... Tem que ir lá em defenses, né? Aí lá embaixo... Tem save trolls... Aí tem fortitude... Que é forte... Reflexes... E will... Aí tem um botão que tem um dado... Escrito forte... Não tem? É só clicar lá... Acho que tô? Não... Eu aperto ele... E ele aparelho... Joga quidinho de uma vez... Ó... Todo de uma vez? Então a gente não rolou nada, inclusive... É... Ah, então ele não rolou nada, na verdade... É... Será que tá mandando só pra ele? Você tá no top to myself? Você sabe o que é isso? Acho que nem deve saber o que é isso... É... Depois você manda uma... Uma screenshot do que que apareceu... Ah, então... Tipo... Se você souber onde é... Tá no stream lá mais ou menos o que que... A... A... A área que você precisa ver... Onde? Ah... Deixa quieto... Vamos continuando... Depois você manda uma... É... Uma imagem do que que aconteceu quando você clicou... Você bebe aí... Tipo... Desceu bem, sabe? Não fez nada de... Você tá tranquilo... E... Falta... Eu acho que o Switch e o Soriadis vão querer beber... É... Tem bastante... Líquido aí dentro ainda? Tem... Tem bastante... Tá... Então eu vou... Eu vou enfiar a minha cabeça ali dentro... Tipo... Só que eu não vou beber... Eu vou ficar um tempo ali submerso com a cabeça... Aí quando todo mundo tiver achando que eu me afoguei ali dentro... Aí eu posso tirar a minha cabeça e vou beber... Subiu os goblins... Sai daí! É minha vez! Sai daí! Não vai ver tudo! Ele não tá saindo! Será que ele morreu? Estefan tem alguma coisa de valor, Caio? Ele estragou a bebida! Ah não! Eu vou estar fazendo o Goblin morto agora! Caio... Estefan tem alguma coisa de valor? Cara, eu acho que ele não tem nada... Eu acho que nem a vida dele, cara! Se ele pegar uma poção ele não anda mais! Nossa! Não, ele não me interessa então... Ah, então finalmente eu vou... Tomar um gole e tirar na cabeça dele! Beleza! Role for atitude! Abre ficha! Beleza! Olha! Apesar das reclamações dos goblins, né? Você ter demorado muito, desceu bem! Problema nenhum! Eu sei! Eu sei! É meu! E os goblins olham curiosos e entendendo o que aconteceu! Nesse goblins é louco! Alguém fala! Louca sua mãe! Tá! Ela também! Mas e daí? Beleza! Swish! Você vai mergulhar na maçã frumentada? Vou! Lógico! Eu pulo lá dentro! Swish! Pulo lá dentro! E volto espetando algumas coisas lá, sei lá! Se tiver alguma coisa! Tem maçãs lá dentro boiando ainda! Cara, tem um monte na minha droga agora, tipo... Deve caber uma, mas sei lá! E eu volto! Pulo lá de fora! Ele bebeu? Mas só pulou! Fala com a atitude! Eu acho que ele saiu da literal! Na hora que eu saí, você virou o barril com você saindo! Eu viro com os braços abertos no chão! A minha é tudo meu! Cara, isso que acontece, você vê alguns goblins pulando na poça d'água pra beber o restinho do negócio, sabe? Tô pensando em goblins aí lambendo! Fael, você está signet! Shit! Ok! Vou só marcar aí! Então o Fael tá meio legal! Tá legal! Ah, eu tô rolando no chão lá! Eu vou cutucar! Enquanto ele rola no chão, eu cutuco ele com o stick! Ei! Vai pra lá! Sou eu que cutuco coisas! Vai! Tá tendo uma grande festa! Aí chega mais alguns barril de forma experimentada e tal! Alguém quer fazer alguma coisa? Eu quero ficar mostrando as minhas tatuagens! Que tipo, como elas são, como elas são diferentes e perguntam se alguém quer pra eu fazer com o corpo deles! Olha, um goblin fala, eu quero alguma coisa assim também, por favor! Que tipo de desenho você deseja? Hum, eu quero um cachorro sangrando! Sem orelhas! Aí eu chamo a chamajanca! Eu vou lá! Segura ele! Tô segurando! E aí eu vou começar a pegar a minha adaga e eu vou começar a fazer cortes, furos e fazer a tatuagem! Na cara dobra que tá gritando de dor! Na verdade é uma tatuagem! Eu tô arrancando um pedaço da pele dele que vai deixar o formato, por exemplo! Eu parei de cutucar o faiô no chão e eu tô apontando e rindo! Eu tô dando um pedaço de volta! Eu tô dando um pedaço de volta! Vamos ver se vai sair uma coisa boa aqui! É... trabalho médio! Tô meio bêbado! Ficou com uma tatuagem aí, razoávelzinha assim! Não ficou ruim, mas ficou muito boa também não! Já fiz melhores! Já fez melhores! A pele dele era muito suja! Tava difícil de fazer! Beleza! Mais a Gana quer fazer alguma coisa? Ah Caio! Eu tô bêbado! Eu tô vendo o Soriag fazendo aquelas coisas! Ah! Eu sei fazer também! Eu pego a minha adaga e começo a espetar meu braço! Começo a cantarolá! Cantar as histórias dos humanos, de como derrotar os humanos! Só as lendas, né? Das grandes batalhas do Rio Grande do Saxo! Tipo, começa a se formar uma roda em volta de você pra ouvir as suas histórias, sabe? Tipo, você deve ser o único bardo da vila! A única pessoa que conta as histórias antigas pra eles! Até que, tipo, grandes goblins te ouvindo assim, sabe? Aí eles pedem as histórias! Conta aquela! Do cachorro! Que foi furado por uma flecha! Sabe? Conta aí! Me pedindo coisas pra você! Bom, eu animo com o negócio e vou morder o que tá no chão aí! O Fael que tá no chão! Aproveitar que ele tá se espetando! Eu vejo que ele tá se enfiando coisa nele! Eu vou começar a morder a canela dele! Sei lá! Aí que eu começo a fazer isso! Tipo, eu pego da... Espeto não! Sai! 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 Eu fico pulando em volta deles e falando Vai que tá ficando bom! Vai que tá ficando bom! E tipo, conforme vai passando o tempo aí, né? Ao lançar da noite, você vê que os goblins estão de cochicho olhando pra vocês apontando, sabe? Cochichando quando vocês passam e tal! Eu não gosto de cochichinho de mim, não! Eu morro da mão de alguém se alguém aponta pra mim! Se alguém aponta o dedo pra você, a mão do dedo... Ah! Deu pra mim! O que que você tá apontando pra mim? Estão dizendo por aí que vocês foram escolhidos pelo chefe? É verdade? Que vocês são os goblins mais fortes da vila! É isso mesmo? É claro que é! Hum! Veremos! Vocês são tão bons assim, então! Ele sai com a minha cabeça... Meio que brava, assim, balançando a mão, tá doendo, sabe? Uhum! E... Enquanto todo mundo se divertindo, alguns goblins caem no chão de tanto bebê já... Eis que o grande chefe de barriga d'água pega a lança dele e bate no chão! Pfff! Pfff! Parece um silêncio na vila... Todo mundo olha pra ele... Ele aponta pro Lamacento e o Lamacento fala... Vamos, agora, então, começar os jogos! Aí, alguns goblins... Iiiiiiii! Tem de frenes! Eles saem gostar da risada e tal... Jogos, assim... Valendo prêmios que o próprio chefe... vai dar o tesouro da vila! Primeiro desafio... Será... Dançar com o guinchador Norde! Quando ele fala essa palavra... Os goblins... Oh! O guinchador não! O guinchador não! Ele é terrível! Ouvi dizer que ele come goblins no café da manhã... Terrível! 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 Aí, um dos goblins... Chega até você, Janca... E fala... Se você é tão boazona mesmo... Por que não participa? Eu... Eu vou participar, sim! Aí... Outros goblins chegam pra vocês... E você aí? Contador de história... Chega aí pro... Pinguilau... Por que eu não participo também? Quero ver se é tão bom assim... Em puntar ou guinchador Norde... Como ele conta histórias? Eu conto histórias... Vocês lutam... Se eu ficar perdendo muito tempo... Com essas coisas... Assim eu perderei... Parte da história... E tipo... Estão os goblins desafiando vocês... A participar desse desafio... Quem vai querer topar? Eu vou! Tô lá, Janca! A partir de agora eu participo de tudo, Caio! Beleza! Se ele é tão terrível assim... Ele deve ser um... Um exímio causador de... Dor! Então, cara... Os goblins meio que fazem uma procissão, né? E vão em direção... Ao covil do guinchador Norde... Sigam os goblins andando aqui... Tá vendo? Então os goblins em procissão... Voltam aqui pra cabana deles... Chegam até aqui... Um goblin acende uma tocha... Pra iluminar melhor... Pra vocês poderem ver melhor a situação... Vocês veem... Uma espécie de chiqueiro aí na frente... Com lama e tal... E no meio dele... O mais terrível javali... Que já habitou... O... Pântano dos Tocos de Salmoura... Terrível... Guinchador... Norde... E ele olha... E ele olha... Sabe? Eu imito ele... E o lama seno fala... Bem... O desafio é... Estou falando uma voz errada... O desafio... O desafio é muito simples... Basicamente... Vocês tem que ficar em cima do avançador Norde... O mais tempo que vocês conseguirem... Quem ficar mais tempo em cima dele Ganhará um grande prêmio Aí ele Traz assim Tipo, tira de uma sacola O grande prêmio A cabaça de goró dos dragões Respondendo as pessoas aí Os goblins enxergam no escuro Mas a Dark Vision é apenas visão em preto e branco Com a tocha eles vêm colorido Basicamente Então Quem vai primeiro? Eu vou Beleza, então você entra aí no chiqueiro O guixador nóis dá uma fugida de você Mas não consegue fugir Você também não Ela tem um foco Então ela consegue É, mais ou menos E cadê? E começa o desafio Os goblins aí gritando, apontando Sabe, dando risada E começa o rodeio no guixador norte Nossa Beleza Você tem que fazer um teste de ride Basicamente Tá Então, fala ride Você pulou no porco Segurou ele Só que a sua cabeça é muito pesada Sabe? Deu uma Pendeu pro outro lado Você caiu no chão Jogando o limbo na sua cara E fugindo Pode cantar de novo ou não? É, uma vez só Eu venho aqui Eu venho aqui Aproveito que o suíço tá bêbado E empurra ele pra dentro do outro Eu acho que eu fui por conta própria Eu vou lá Eu vou domar Essa fera indomável E eu vou pra cima dela Pra você assim Tentando fugir Mas não conseguindo Enxergar tudo Você nem tá nele Eu dou um pulo Pra cima dele, Kai Rola ride Pula no porco Segura bem E dá uma Empinada Com as duas patas pra frente Um turno Rola de novo Ih, cara Basicamente Fortitude Fortitude Uau Ó Agora eu estudou A música do barbo Que tá pra gente gostando Sacanade Ninguém tava subindo Beleza Seu bônus de ride é maior que Fortitude? Deve ser Ah não, pera Eu rolei Fortitude É Eu tô bêbado Ele tá bêbado Sim, meu bônus de ride é maior Eu acho que é É mais quatro Ele que rolou da última vez É É seis normal Só que eu tenho menos dois Por causa do que eu tô Significando É Foi dezesseis Foi dezesseis no total? É isso? É Beleza, você conseguiu segurar Um pouco Deu uma boa Eu quase limitei Mas eu tô lá Mitou? Você é limitado Mas você vai ter um pouco Ai Passando um minuto O porco Rola de novo Eu tô zoando pro próximo Tentativo Pro próximo Tentar Vai ficar escorregadinho Ah Lógico Aham Cara, você continua Agarrando no guichador Nord e andando Eu acho que o vômito dele É meio sticky Rola de novo Vamos lá Beleza, cara? O porco tá desesperado Guichando Correndo Cara, eu tô achando Que eu tô montando Ué? Eu tô equilibrando nele Chega uma hora Que eu já nem sei Que eu tô montado Mas num porco Eu só tô dançando Ó, de novo Eu vou entrar lá E derrubar ele Eu começo a gritar Suixe, manta porco Suixe, manta porco Suixe, manta porco Manta porco Manta porco Vai lá, Rafael Eu não sei se eu tô ouvindo Manta porco Como se manta porco Mas vamos lá Aí se misture com as vozes Da noite dela Você cai Não chega o porco Passa o sonho de você Eu levanto com os braços Pra cima Fim feliz assim Foi cinco turnos, cara E eu venho deitar Num cantinho aqui, cara Você vê o O Lamaceto falando Acha que temos O novo recorde Na mut... De montar o O O inchador nerd Nord Nerd não O inchador nerd É porque ele é mais Inteligente que a gente Beleza Mais alguém Eu Aproximo aqui Aí me exigo Ajeito Ajeito a minha orelha Meus braços Aí me pule aqui na lama Espalha a lamba do quanto é lado Aí eu vou atrás do porco Você consegue secar o porco O porco tá meio cansado Já depois da... Pode rolar raid Eu não consigo rolar nada Quer ver? Vamos ver Você tem que ir em skill Basicamente Sai na sua ficha aberta aí Não, ela não aparece, cara Aparece só... Ah, sabe o que é? Você deve estar apertando A handout A ficha tá lá em cima Tem o seu nome O seu token Embaixo é só a handout É só a imagem É isso? É a primeira lá em cima, né? Aí deve ter três abas Acho que a primeira deve ser a bio A segunda deve ser a ficha E a terceira deve ser a atributos Quando você clicar lá Você achou aí? Já sei, mas não... Então, tem duas coisas Uma é o seu handout E a outra... Deve aparecer pra ele? É Eu acho que sim Sim, coloquei É que, ó Tem duas coisas Tem a parte aqui embaixo Tem o engasso do parte Aqui é a... Olha a imagem Aí em cima Onde tem o token Que é a sua ficha Então, mas sendo que Não tem Só tem como se Estásse olhando Um NPC, entendeu? Tá Eu tenho que acessar Só ela, sim Tá, cheio Ah, tô Tá aí na segunda Aba ali Que tem a character sheet Aí você vai em skills Aí você vai lá Em... Procura hide Enrola Em hide, é? É Isso Isso Daqui fica no botão do lado No botão do lado Parece um dado Parece um... De 20 Engraçado Não tem hide aqui, não Cara, tem É com R R-I-D-E Ah, ride, né? É, ride É porque o Caio Tá falando Ride É, ride É cavalgar Não é esconder E cara, você segura bem aí no porco Levanta a mão Tá aí Engalgando o Vinchador Nerd Pode falar de novo Esse é bom Mais uma vez Dando um show Com o Vinchador Nerd Sabe, ele Perfeitamente equilibrado Sabe, pulando Assim Pode falar de novo Ih, vai ser cair Ele tenta parecer Ele tenta parecer muito bonito Muito garboso Daí uma hora ele cai Tanto pra dizer alguma coisa Dá um flip com o porco no ar Sabe Aí nisso Você cai Bem, dois turnos Por enquanto O Switch é o que tem O melhor desempenho Tem Oi? Não, né? Desculpa Não ouvi o que você falou Tá bom, né? Tá Tá bom Caiu 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 Perdeu Eu quero tentar também Eu quero ser derrubado Pelo Vinchador Nerd Beleza Então Você sobe aí no porco O porco olha pra você Com aquela cara de medo Assim, sabe? Dá uma vinchada E rola o ride Beleza Você consegue assim Tipo, montar no porco E consegue empinar o porco E começa a andar com ele Pode rolar de novo Ih, cara Já no segundo você cai Empinar muito Ih, você cai O porco é caecido de você Assim, sai rolando Na lama Eu saio com a cara Todo satisfeito Que o porco Me derrubou E eu digo Isso foi Mabotor Sai daí Mais alguém? Quando ele cai na lama Eu tava brincando com a tocha Aí eu Eu tava distraído Mas quando ele cai na lama Eu me chamo a atenção Aí eu vou Aí eu lembro Você monta no porco E pode rolar Cara Ele vai Apontar no porco Mas uma coisa Acontece de errado E é o porco Que monta Fica vagando Norde, volta a gobi Norde, volta a gobi Norde, volta a gobi Entendeu? Os gobi Esquendo animais Uma frase Será a lenda Do Norde Linchador E ele fica O voga Os gobi Eu fico Eu fico Horrorizado Mas eu participo E tipo Saio correndo de quatro Faz o Norde Rolaride Beleza Vamos lá Se ele consegue Ficar mais de cinco turnos Ele ganha o prêmio Eu levanto Aponto pro porco E falo Vingança E o porco Não entende nada Nem eu Beleza Iaio Você vai tentar? Não Demorou Beleza O Lamacento Fala Mas alguém Deseja participar Do concurso de dança Com o Norde Linchador E os gobi Como todos querem Não falam nada Então eu declaro Switch Monta porco O vencedor Desse desafio Você dormiu Switch O que aconteceu aí? Eu acho que eu Deitei no cantinho ali Ele tá bêbado Cara E os gobi Vem chup Vá lá Você jogando Na frente Eu dou um chute Nele aí Levanto Pra ele acordar Ei Não fui eu E o cara Te entrega A cabaça Do goró Dos dragões Por um momento Eu olho Pra aquilo Pera Por que eu tô ganhando Isso Levanto Com Levanto Com os braços Ah lembrei Ok Não era um sonho Beleza Você conseguiu montar O Michelin Por cinco turnos Coloquei a música certa Não sei Acho que sim E continua aí Na Festival E tal Até que De repente No meio das atividades O líder de vocês O grande Barriga d'água Aponta Pro Lamacento Pro Lamacento Falar do segundo desafio Bem meus caros goblins Vamos então Ao segundo jogo Do dia Ah Quem vencer este Ganhará Um outro prêmio Magnífico Dado a nós Pelo nosso grande Chefe Barriga d'água E ele tipo Levanta assim Um pano E tira o pano De cima De um objeto O vencedor Poderá usar Por um dia A espada Que pertence Ao próprio Chefe Barriga d'água A garganta Dos glutões E ela tá brilhando Assim Ensanguentada E tal E tipo A arma lindária Do clã de vocês Sabe Tipo É a espada Mais poderosa Da vila De vocês Vale a pena Rolar Detect Magic Nesse negócio Pode rolar Pode rolar sim Beleza Detect Magic Olha Você analisa Ela assim Tá exibindo Você tá Tando pros lados As pessoas Oh A espada Vamos tomar a espada Sabe Enquanto você Detecta Essa espada E você vê Que ela é uma Dog Slicer Mais um Horse Bane Então pra você Que não sabe o que é isso É uma espada Mágica Especializada Em matar Cavalos Oh Essa espada É muito poderosa Eu vou jogar Meu conhecimento Barra Pra tentar Ver se Que eu conheço De alguma história Dessa espada Você conhece Você conhece sim Tipo Dizem que Ela Não precisa falar Nada Você sabe É da sua Vila Você sabe Isso aí Mas eu vou Querer contar Uma história Bem bonita Sabe Tipo Pra Colocar Barriga d'água Pra ajudar Pode contar Pode contar É Bem Essa espada Ela Decepa A cabeça De um Cavalo Com um golpe Só Ela é Extremamente Poderosa Os cavalos Quando olham A distância Eles saem Correndo Assustados Só os grandes Guerreiros Goblins Podem carregar Uma espada Como essa E os Goblins Oh O barrigadão Bate a mão Assim pra você Sabe Você consegue Falar um Performance É É Skill isso? É Skill É Talvez esteja em background Se ele estiver Com a solididade dele Eu sugiro que você vai deixar na all Nas skills É mais fácil de ver Foi boa Foi perception Você rolou É Provavelmente o bonus dele É maior que isso É Tipo Não Mas é que você rolou Que você não tem nada Você tem que falar Que você tem alguma coisa Tem outra Oratory Que tem coisa escrita Não tem? Que é o Wind Ah Sabe por quê? Porque na ficha Está escrito apenas Wind E oratory Porque o Performance Aparece Quando você coloca em cima Não Basicamente Você tem que colar Oratory Basicamente Oratory É Logo aí Logo aí em cima Você clicou em Performance Tem dois em cima Que é Oratory Achou Foi bom Olha Se considerar o seu primeiro dado Você tinha rolado um 25 É Considerar o seu primeiro dado Você rolou um 18 no dado Então cara Foi uma história muito boa Assim As obras Oh Barriga da Daga Bateu palma Pra você Assim Sabe A pessoa fica encantada Com a história E tipo Todo mundo quer a espada agora Depois dessa história Tragam as lesmas Touro E você vê Alguns goblins Trazendo uns sacos Cheio de lesmas Enormes O tamanho de uma cabeça De goblin Oba Cabe mais de mim Se for pra comer O desafio é muito simples Aquele é de conseguir Comer um saco inteiro De lesmas touro Em um Ganhará a espada Eu acho que eu tenho vantagem Só acho isso Entra em rage Eu fiquei muito tocada Pela história Vou entrar em rage Vou Pegar e comer Essa porra toda Beleza Então ativa o seu rage Lá na sua ficha Então cara É basicamente Aqueles concursos De quem come mais Então tem uma Uma mesa improvisada Aí pra vocês Né E quem quiser participar É só ficar Sentado na mesa Vamos colocar as lesmas Na frente de vocês E vocês comem Eu vou Já tô lá Eu vou Eu vou também Eu vou O Caio Quanto tempo durou O signage lá Até amanhã Você ainda tá signage Beleza Beleza Vocês posicionam aí Todo mundo vai Onde que é Aqui ó Todo mundo fila aqui Beleza Então colocam aí Um saco pra cada um De vocês De lesma toro E vocês Tem que comer Lesma toro Tipo Lesma toro É um Caracol E tal Mas muito ácido A parte de trás Do corpo dela É extremamente ácido Então Recomenda-se Que vocês engulam Uma hora inteira Sem machigar Pra evitar Que a acidez Apareça na boca de vocês Se vocês não se importarem De fazer isso De mostigar ela Pra comer É mais fácil de engolir Só que Pode ser que vocês Acabam ficando mal Por conta disso Envenenados Por conta disso Comer inteira Você diz? É Tem duas maneiras De comer Você pode comer inteira Basicamente Engolir ela Basicamente Outra maneira É mastigá-la O problema de mastigar É que vai soltar O ácido dela Na boca de O ácido O veneno dela Na boca de vocês Não Vou comer inteira Essa porra aí Podem ficar Emenda-nos Por conta disso Ou vocês têm Suas duas opções Eu vou Eu vou fazer Inspiração barda Tá? Eu vou inspirar Coragem Pra o grupo Eu vou Começar A A cantar E dançar Assim É Uma música barda Como se fosse Tipo Fazendo um jingle Eu vou ficar Rebolando Em cima Vou subir Eu vou Em cima Desse toco Aqui E vou Começar A dançar Ele é Tipo A lesma Olha Ele tá Imitando A lesma Sobindo Muro Sobindo Muro Vou ficar Cantando E vou Inspirar Coragem Pra eles Já Estonei Aqui Eu já tô Com tudo Aqui Todos vocês Têm Inspirar Coragem De bônus Todos vocês Têm Agora A gente machuca Mais Eu vou Dar Cast Resist Em mim Mesmo Beleza Pode Dar Tá Roubando Você Não Sabe Disso Ela Empurra Ela Eu Dou Um Tapa Assim Pra Trás Termino De Fazer O Que Tava Fazendo Beleza Vocês Têm Basicamente Dez Tunes Então Vou Colocar Um Aqui Que É Um Mito Né Peraí Sandglass Na Coleta Inglês Ué Não Achei Não É Hourglass Tem Os Dois Mas Hourglass Que Acho Mais Fácil Colocar Um Toquinhos Beleza Achei Então Vocês Têm Basicamente Dez Dez Turnos Que é Um Minuto Então Basicamente A gente Tem dez Minutos Pra o Que Exatamente Comer O Massimo Não Um Minuto Dez Turnos Um Minuto Pra Comer Inteiro Se Vocês Não Comer Inteiro Vocês Não Ganham Nada Ah Tá Isso Eu Quero Beleza Então Vocês Têm Dez Turnos Beleza Comer Ela Inteira Engolir Inteira Vocês Tem Que Fazer Um Teste De Cadê Aqui Fortitude DC 15 Pra Engolir Ela Mastigando É DC 10 É Mais Fácil Mas Enche A boca De Veneno Eu Vou Engolir Eu Vou Mastigar Dá Pra Mastigar Uma Engolir A Outra Tá Como Vocês Quiserem Entendeu Cada turno É um turno Tá A gente Vai fazer Tipo Todo mundo Junto Cada turno Vai ser De cada vez Todo mundo Junto É mais fácil Então Fala Que você Vai fazer E rola Basicamente Vai na ordem Que tu tá Então O Pingalo Vai comer Também O Pingalo Você tá Cantando Ele tá Lá Rebolando Pra vocês Fazendo a ordem Então Mulder Janca Switch Vai lá Mulder O que você vai fazer Eu vou Mastigar Então Rola Ficou Atitude Você conseguiu Engolir Ainda bem Que eu mastiguei Você conseguiu Engolir Parabéns Deixa eu saber Uma coisa Aqui Quantas são Peraí Deixa eu colocar Uma música Mais interessante Pra isso Essa música Tá muito É Ele tá até Rebolando Lá Vou colocar A música Pra dele Então Beleza Então São Ó No saco De vocês Aí Tem um Total De Cinco Basicamente Você comeu Uma Dá cinco Beleza Janca Eu posso Colocar duas Uma vez Porque a minha Cabeça é maior Olha Você pode É maior Mas você pode Eu vou colocar Duas Uma vez Beleza Você é vinte Então Me fudir Vá lá Engula Furiosamente Você não conseguiu Enfiar na boca Oi Desculpa Mais um De resistência Da música Barra Só pra lembrar É Já tá tudo aqui Mas eu acho Que o Se pra coragem Só dá bando Contra o Fear Eu acho É Então você Tenta comer Assim Enfiar na boca E não dá Swish Eu vou morder Também Vamos lá Beleza Rola a fortitude Você mastiga Assim Sabe Aquela gosma Na sua boca Espagascendo Pro seu queixo Você comendo Depois é A Mariana Vou mastigar Beleza Pode rolar Beleza Então Você conseguiu Comer Também Explodiu Na sua boca Caiu aquele líquido Pegajoso Escorrendo Pro seu pescoço Psoríago Mais gostoso Psoríago Morder Vê se também Consegui Delícia E desce Sua garganta Aquele líquido Pegajoso Venenoso Na sua boca E todo mundo Comeu uma Menos a Menos a Menos a teu Viu? Tanto comer duas Vai comer O pote Beleza Mas de novo A sua vez Morder Eu vou Eu vou Engolir Beleza Pode rolar Fortitude Cara Não desce Enfiar A sua cara Na boca Assim Não desce Sua vez Janka Eu vou Colocar duas De novo Eu não Desisto E eu não Entendo O que eu estou Fazendo Errado Não vou Vou pôr outra Não Vou pôr duas Só Beleza Quase Você está achando Que a competição É quem come mais rápido né Swish Eu vou Mander de novo Não Não cara Você morre Você não consegue comer Sabe Muita gosba Na sua boca Do anterior Desse turno Você não consegue Mastigar Direito Está difícil Depois É a Mariana Vou mastigar Não foi Não Cara Você não consegue Toma Está difícil A lesma Soriag Vamos mastigar Porque está Delicioso Olha O cara Que gosta de dor Não se importa Com veneno Aparentemente Beleza Terceiro turno Vai lá Mordor Eu vou Eu vou mastigar Vou tentar Lubrificar Para outra descer Direto Em cima De novo E Você mastigou E conseguiu comer Mais uma Marcos Beleza Janca Eu não entendo O que está acontecendo Eu vou comer duas Vou socar Para dentro Da minha garganta Com força Agora É Vou riquear Nunca teve Alguma coisa Que seus dentes Não conseguiram mastigar Cara Não vai É que eu estou tentando Engolir Não vai Duas ao mesmo tempo Está difícil Por que você vai tentar Mastigar Duas ao mesmo tempo Não 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 Eu não entendo O que está acontecendo De errado Swish Tentando mastigar De novo Não Cara Está difícil Está cheio De gosma É Está conseguindo misturar Já está bêbado O meu saco está estragado Está voltando Eu quero gastar O meu turno Para Forçar A Janca A fechar E abrir A boca dela E mastigar O negócio Que estão Na boca dela Beleza Você faz Isso No meu turno Você só chega Aí está Eu estou fechando A boca dela Floriag Eu vou pegar O saco Assim Vou ficar assistindo As duas Enquanto Eu vou comendo As duas Mastigando Com suas pipocas Desce 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 Esse gostinho Azedo Beleza Masou de novo Morbor Eu vou Mastigar De novo Então Pode mastigar E desce Desce Bem Beleza Janka você tem que fazer um teste agora pra delas, né? E você tem bônus de mais dois da Marianne. E aí, de anota. Eu vou, então, já que ela tá me forçando a mastigar, eu vou pôr duas e vou mastigar, né? Beleza, você não tem opção, na verdade. E tal. Ah, rola, pode tudo. Beleza, você come duas. Não, agora eu mastiguei. Ah, então foi. Eu fiz uma cara, tipo, nossa, agora funcionou, né? Era assim, né? Tô entendendo como funciona isso. Ah, eu acho que eu gostei meu turno, tipo, olhando com aquela cara de bêbado, assim, pra Marianne e pra Janca. Ela tá querendo comer a mão dela? O que tá acontecendo? Eu passei. Beleza. Ah, Mariana? Yayo? Ah, eu paro de tentar ensinar ela a mastigar, e daí eu pego uma das lesmas do saco dela e mastigo. Ela tá roubando. Beleza, pode rolar. Eu rolei, não tá ainda. Foi. Beleza, você conseguiu comer. Uma. Então, dois. Ah, Soriag. Peraí, já vou rolar. Vamos lá, continuar mastigando. Não. Olha, não foi, cara. Você vomitou. Uaah, aquele líquido. Você tava tentando comer, não foi dessa vez. Você perdeu umas três lesmas aí, cara. É, então. Volta pro zero. Beleza. Quinto turno. Vai lá, Mulder. Eu vou ficar olhando com uma cara meio incrédula, assim, pro resto da mesa. Mas eu vou mastigar a próxima de novo. Não foi. Quase, assim. Atos pra fora. Você engoliu, ficou calmo na boca. Sabe quando você tá segurando o vômito e não vai até o final. Janca? Eu vou produz e mastigar. Beleza, pode falar. Caraca. Caraca. Agora tá funcionando. Beleza. Você tomou a dianteira nesse momento. Eu acho que acabou o saco dela, mas ainda não pegou um. Não, tem mais aí. Tem que comer cinco, basicamente, nesse tempo. Não, já ganhei. Eu pego meu saco vazio e começo a guinchar com ele pra cima. Tá vazio. Aí ele trazer mais um saco pra você. Swish. É, eu morro de mais uma, velho. Nossa senhora. Não vai. Não vai. Você debriu demais aí. E Ayo? Eu jogo uma lesma pro saco de alguém e pego uma e como. Alô? Alô, vamos lá. Ah, desculpa. Eu achei que tinha desconectado aqui. Não, cara, não vai. Tá difícil. Eu tento morder a que eu joguei mais ou menos no meio do caminho e daí eu me perco no que eu tava fazendo e fico segurando uma lesma e a outra vai na cara da Janka. Pode. Soriago. É, vou tentar comer aquela que eu não consegui comer. Beleza, pode rolar. Não vai fugir, vômito. Não vai, cara. Depois que vomita pra primeira vez, cara, não entra mais. Eu tinha que trocar de lesma depois que a primeira dá errado. Né? Beleza. Quarto turno. Sexto turno. Vai lá, Mulder. Eu vou olhar pra cara da Janka com uma cara de desespero que eu tô vendo que ela tá conseguindo ir mais rápido. Eu vou colocar duas na boca e tentar mastigar também. Beleza. Tu vai lá. Minha cabeça é grande, isso não vale. Pra você é mais difícil fazer isso. Mas tem como? Você enfia uma na orelha, assim? Janka. Eu pego aquele fio na orelha, eu olho pra ele com cara de reprovação e enfio duas na boca de novo. Mastigar. Eu pego a minha de volta da mão dela. Switch. Ah, eu como mais uma, vai. Tenta morder. Agora foi. Agora desceu. Depois de boa tentativa. Agora foi. Você engole uma. E aí, eu? Vou mastigar. Agora foi. Soriag. Vou tirar mastigando. Mastigar outro, então. Já que aquela não tá... Você joga aquela fora, não tá indo, né? Você vai colocar de lesma. Não vai. Não é difícil. Passou as suas lesmas. Beleza. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Ah, morder. Eu vou dar um berro e vou colocar de novo, duas na boca. Vai lá. Pra mastigar. Você começa a enfiar mesmo pra começar berrando. Ah! Ah! Nem berrar, nem engolir as vezes, imagina aí. Janka. E eu esqueço que é mastigar e vou tentar engolir duas vezes. Segue! Cara, vendo esse feito fantástico de você engolir duas lesmas de uma vez, a tribo... Oh! E o chefe bate palma assim, bate em chão assim... Come lesma! Come lesma! Come lesma! E o Amacento fala... O chefe disse que é a competição! Acabou! Você venceu, Janka, com a mi lesma! E como prêmio, eu lá o Amacento te entrega... Onde é que está a espada prometida? A garganta dos glutões? Você não sabe usar, né? A Bárbara dela não sabe usar nenhuma arma no seu... Eu cheiro lá, não dá uma mordida assim, mas... E ficou lá na boca! Ficou lá na boca! Ficou lá na boca! Ficou lá na boca! Pra onde é o sangue do cavalo velho que tá ali? Ih, os goblins se olham assim... Acho que tem falta apenas um desafio para fazermos agora, não é mesmo? O Amacento fala... É verdade! Temos apenas um último desafio para fazer agora! E todo mundo já sabe esperando o que é, que é a coisa mais terrível que existe aqui na tribo dos goblins... Que é atravessar o comedor de orelhas! Aí quando ele fala isso, os goblins... E você vê uns goblins saindo correndo, né? Desesperados, aqui pra dentro, né? Da cara do chefe... E voltando de lá, rompado, cheio de pedaços de espinhos, de espadas, de adagas... Algumas delas goblins perdidas no meio do caminho... Alguns deles prendem os dedos enquanto carregam... Ah! Sabe? Meu dedo! Meu dedo! Depois eu estou empurrando, sabe? E eles trazem basicamente um túnel feito de almeio farpado... O que exatamente essas lismos têm? Tem um ácido nelas? É um ácido! Eu tenho que colar uma coisa pra vocês, se vocês passarem... Eu quero ficar com umas pra mim! Beleza! Na verdade, você não comeu o que você estava guardando, né? É, eu mastiguei quatro! Beleza! Deixa eu ver qual é a dificuldade, esqueci esse detalhe... Bem, Moulders! Tem que colar um DC igual a 15 mais duas vezes que você mastigou! Então, um total dezoito! Tá! Um... Um... Um! Tranquilo! Mas eu mesmo não te fizeram mal! Desceram bem! Agora eu consigo! A sua é dificuldade dezenove de fortitude! Aquelas vezes que você mastigou, assim, duas vezes no tempo, não fez bem! No ano, você vai estar signage por um dia! Onde que põe? Você vai lá na ficha, na primeira parte, nas Conditions, tem signage! Só marcar! Tá! Switch! Seu é fortitude de DC, 17! Nossa! A sua constituição de signage se prolonga por... Ué? Você vai ficar signage durante até a final da noite! Agora você fica até o dia... Até... Um dia inteiro! 24 horas de signage! Caralho! E a pessoa vai ficar nauseated, né? DC, 18! Não, se ficar nauseated, eu não... Passei com mais um! Beleza! Você aguentou, assim, firme e forte! Soriag... E aí você tá acostumada com lesmas! Você está signage, Soriag! Às vezes o que você comeu, o que você mastigou, não te caíram bem! Onde que tá o signage? Na primeira parte da ficha, tem um lugar chamado... Ah, qual é o lugar da ficha agora? Logo debaixo daquele negócio rosa dos announcements, você tá vendo? Tem um negócio chamado Current Conditions! Ah, é que tá escondido! Isso, tá escondido! Daí você abre ele e coloca! Pode tirar o seu rage aí, inclusive! Deve ter acabado o seu rage! É, vou tirar! Tô lá! Oi? Essas... Essas lesmas servem como arma de... Arma de dança? Olha, eu não lembro! Elas não dão dano instantaneamente! Elas podem deixar a pessoa... Se a pessoa engolir esse negócio! Então, ao menos que você falasse a pessoa engolir o negócio... Acho que não! Engolir não! Vou jogar na boca da pessoa, sabe? Os olhos na boca! Menos que você faça isso! Não é muito efetiva, não! É muito difícil fazer isso, né? É! Porque a pessoa... Lutando, é! Se estiver no chão, arrada é fácil, mas... Não, então beleza! Tá dela! Então, tipo... Tem essa... Essa junta dele enfarpado aqui, tá vendo? Hum... Não! Onde? Espera aí que eu tô colocando! Essa junta dele enfarpado aqui... São três mesmo? Pera aí! Tô pulando alguma coisa? São quatro itens! Ah, tem mais um! São quatro desafios! Vem, vamos com essa aqui primeiro! Já que eu já anunciei! Basicamente... O... E o... O Lamacento... Mostra pra vocês! O prêmio! O prêmio pra quem é conseguir atravessar! O Come Orelhas! É o incrível e sensacional! Manto útil! Que é muito útil! O chefe que tá usando esse manto, né? Ele tira o manto, assim... Mostra pra vocês, assim... E os goblins... Ohhhh! Olham pra ele avisando! Tipo... Nesse manto... Tem basicamente desenho de algumas coisas nele! Então, tem o desenho de uma escada... Um desenho de uma tartaruga de três pernas... Um desenho de um... Uma ferradura de cavalo... E um desenho de um... Um chifre! Basicamente! Ah... O chefe... Ele enfia a mão dentro... Da... Manto... E tira a tartaruga dele! E a tartaruga sai na mão dele! Sabe? Ele mostra as pessoas... As pessoas... Ohhhh! 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 Eu... Eu piro com isso! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não! Aí ele vai lá e guarda a tartaruga de novo no manto! Ohhhh! Detect Magic! É... Isso é um... A... Hobby of Useful Tink! Se eu não me engano é o nome desse item! A tartaruga é useful! Tá bom! Nunca se sabe! Quando uma sopa de tartaruga pode cair bem! Basicamente! Aí você pode tipo... Guardar e tirar as coisas do manto! Basicamente! Igual ele fez ali! E tem uma escada, uma tartaruga e um chifre! Beleza! E o desafio é atravessar a tartaruga... Detalhe! É uma tartaruga com três pernas! Três pernas, cara! Uma perna com a comida! Mas ela tá viva ainda! Tá viva ainda! É uma geladeira então! Tipo... Eu quero ganhar isso aí pra botar minhas lesmas aí! Então... O desafio é basicamente se arrastar por sobre os aranes sarpados aqui! Vambora! Eu vou! Eu não vou não porque eu não gostei desse manto não! Ainda... Eu não quero ganhar ele não! Tô muito desconfiada! Eu aponto assim e falo... Esse manto será meu! Eu ficarei mais belo do que o seu! Beleza! Quem foi tentar atravessar? Só posicionar aqui na frente do negócio! Eu não gostei disso não! Beleza! São todo mundo, menos a Janca! É isso? É! Beleza! Então ó... Vocês vão ter que colar escape art pra se enfiar ali debaixo do negócio! Basicamente! Conseguir atravessar o bagulho! Então... Podem rolar aí! Ok! E se eu não quiser ser exatamente cuidadoso com o Nishiri? Eu te dou um bônus! Eu te dou um bônus de mais dois! Tá! Vou colocar uma música mais interessante pra isso! Ahn... Beleza! E os Goblins olhando assim, eles vêm de medo desse negócio aí! Tipo, tem várias orelhas de Goblins penduradas de Gob... Eu quero pular primeiro! Beleza! Jump in e rola! Então eu vou me jogar assim, tipo, completamente sem medo de me machucar nesse negócio! Deve ter mais! Feito 10 que você comeu mais dois! Não! Você não consegue se arrastar aí! Você fica preso aí nas entradas, não consegue se arrastar! E você toma... Um! Nada! Você não tá mandado de dano! Tipo, eu caio assim, tipo, a hora que eu tô inteiro, assim, mas que coisa mais fajuta? Beleza, quem vai? Ah, eu vou tentar também. Só eu rolar. Não vale. E, Caio, você tem muito esguio, você se enfia pro negócio, sabe? Vai, assim, você, tipo, bota a pé na cara do Soriagra pra você passar e vai passar. Sai da frente. Pode enrolar, quem vai se falar. Eu vou. Não, cara, você fica empalada aí no começo e você toma zero de dano, como nada. A Yaya desiste de ir, mas ela vai jogar o Ping Lau. A Yaya tá brincando de Pokémon com a gente, cara. É por isso que eu sou druida, cara. Beleza, jogar ele é um bonus de mais dois pra ele. É, eu vou dar guidance pra ele também, então ele tem mais um. Beleza, total três. Vai lá, Ping Lau, pode rolar. Deve parar rolar o quê? Escape Artist. Escape Artist. As skills. Mas não, cara. Você tá correndo no pior lugar que tinha. Ela deu você por cima do negócio, sabe? Eu vou aproveitar a ensinação e vou... Vou dizer que eu não tô sentindo nada, sabe? Você não toma dano também. É com baixo, com baixo, vá! Vai lá, Switch, você que tá na frente. Pode rolar de novo. E o Switch vai passando, se arrastando, esguindo os espinhos e indo pra frente, assim, muito bem. Ele tá quase atravessando, cara. Eu acho que eu tô no meio de um monte de plantas e coisas do tipo... Eu vou tentar rolar Stealth também, porque eu não sei o que tá acontecendo. Esse cara tá muito louco. E olha, ele desaparece lá no meio do negócio. Engoliu, engoliu! Já começa a berrar, Guing Inchag. Mais um pra lenda. Soriag? Vamos lá, continuar tentando. Eu tô ali pra me machucar, não tô ali pra ganhar. Não! Você não tá lá nada de dano. Esse negócio tá quebrado! Pega outro! Não tá quebrado, homem, sumiu! Sumiu! A toque que tá num negócio lá. No manto. Vai lá, Mulder. E o Mulder consegue se espremer e consegue entrar lá dentro. Ping Lau? Eu fico meio procurando o Switch, assim, pra, tipo, cadê ele? Eu não quero sumir aqui dentro. Deixa eu ver se você encontra ele. Não, cara. Você não acha o Switch, porque ele tá muito bem escondido. Tem que cair. Ping Lau, você tenta se enfiar aí, agora, por baixo. Não tá indo, sabe? Tá muito difícil. Só um de dano. Você perdeu um pedaço da sua orelha. A sua orelha fica presa, assim, um pedacinho dela no arame farpado. Eu vejo o Ping Lau. Ei, isso não é justo! Eu fico distraída pelo que tá acontecendo, que o Soriag tá gritando, e eu jogo Coisas nele. Ok, viu? Coisas. Coisas. Beleza. Switch. Pode rolar. Eu tenho que sair daqui. Droga! Cara, você não consegue andar mais. Você se escondeu tão bem que você tá cercado. E você tá, tipo, se arranhando aí, não consegue sair. Mulder. Não, cara. Você também se arranhando aí, não consegue sair. Soriag. Ele tava paro, Soriag. Eu dou guidance nele. Eu perco a atenção que eu tava jogando coisas, e daí eu dou guidance nele de novo. Pela esquerda! Pela esquerda! E tem mais um. Tem como eu, tipo, simplesmente atravessar isso aqui sem, tipo... Realmente me machucando? Beleza. Automaticamente? Eu vou te dar um bônus de mais quatro, então. E você vai tomar um D4 de dano. Beleza. Tá vendo? Agora eu tô passando. Agora o negócio do jeito que eu gosto. Beleza. Você passou. Tu tá mudando aí pra diga, né? Pode rolar. Tem que rolar. Também. Eu solto o... Agora sim! Você vê... Cara, o Soriag perdeu uma orelha. Com orelha, ele foi pra frente. E pode rolar, Ping Lau. Não, cara. Não, cara. Você não consegue. Você não consegue. Tá difícil. Você tá aí tentando entrar e você vê o... O Soriag e o Molder lá dentro. Swish! Eu tô caindo daqui! E o Swish sai lá de dentro. Só que ninguém vê. Eu levanto assim, olho pra um lado, olho pro outro. Onde eu tô? Você ainda tá stealth? Mais ou menos, tô. Acho que tô. Até eu entender o que tá acontecendo. Aí você vê os goblins gritando e vão. Pessoal tentando atravessar. Beleza. O que você faz? Eles parecem que eles tão tentando seguir a gente. Ou perseguir a gente. Olha, tem duas pessoas tentando ao máximo que podem pra atravessar esse negócio. Eu acho que deu muita merda. Eu tô olhando pra eles assim e falo... Pra quê? Pra quê? E vai continuar stealth? Sim. Rola stealth. Eu sou fósseis. Me dizendo para seguir o caminho. Beleza. Eu vou rolar um D20 aqui pra ver se alguém te percebe. Perceberam. Eles têm menos dois de perception. Ela não percebeu. Se escondeu. Foi em cima. Se escondeu. Beleza. Molder, pode rolar. Vou dar uma cariciada no crânio. Vou falar. Me ajuda aí. Tá quase saindo. Funcionou. Eu vou tentar de novo a mesma coisa, cara. Beleza. Se tem mais quatro, vai tomar um D3 de dano. Um D4 de dano. Um D4? Mato ele agora. Se é, faz dentro. Eu tava dois de dano. A gente tá matando o Soriag. A gente tá matando o Soriag. O Soriag tá se matando. Eu vou pular e vou ajudar o Soriag. Vou puxar ele. Rola a força. Pera aí. Morde a perna dele e puxa. É, mas vai ser tudo isso. Eu vou morder ele e vou puxar. Beleza. Então você tá arrastando o Soriag aí de dentro, né? É. Soriag, rola reflexos. 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 Você perde outra orelha ao você puxar ele lá pra fora. E você tá aqui, meio morto. Ah, falecido sem orelhas. Eu tô com aquela cara assim. Eu tô no paraíso. Ele tá com a cara do Tolkien dele. Beleza. Pinglau. Pode rolar, se quiserem. Cara, você não consegue andar. É difícil pra vocês. Ah, eu rolei um D4. Tem 4 nos dois pra vocês. Então toma. Eu fiz zero. Molder. Eu vou tentar rolar pra liberdade. Vai lá. Mais uma apenas. E não. Você fica aí. E toma. Nada de dano. Switch. Você vê. A barba puxando o cara pra fora. O pessoal do Tandemar tá não conseguindo. E o Molder tentando não chegar. O que você faz? Eu acho que a Janka tá querendo comer o Soriag. Eu vou embora da vila. Ai, Jesus. Foda-se quem fica. Eu vou me esconder aqui pra trás, cara. Ah, foda-se. Eu vou... Já vem pra cá. Sei lá. Dá um double move e vou ver o que tá acontecendo. Beleza. Você tá rolando stealth ainda? Sim. Ah, não. Não, não. Posso dar double move com stealth. Pera. Eu só vou tentar sair daqui. É, agora ninguém te percebe agora. Te garante, ninguém te percebe agora. Parei aqui. Como sempre. Beleza. Molder. Tenta passar. Vamos. Eu aliso de novo o crânio. Opa. E você passa. Tá. E você atravessa aqui. E passa. Assim que você passa, os goblins... Oh! E eu atravessar. E batem palma. Eu fico pulando no lugar e batendo no crânio. Eu olho, olho. A passagem de espírito comeu o Surush. Surush. Ah, eu ouço o meu nome. O quê? Parece. Sim. Você não vai me comer, né? E você ganha, Molder, um manto útil que é muito útil. Basicamente, você pode colocar coisas aí dentro e tirar coisas dele. Atualmente, uma escada, uma tetragrita de pernas, uma ferradura e um... É o poder do Double Seek, né? Beleza. E agora, vamos ao último desafio da noite. E o nome do desafio, segundo o Lama Centro. Bem, vamos ao último desafio da noite. Ele é bem simples. Chama-se esconda ou seja espancado. Eu não quero ser espancado, eu me escondo, Caio. Basicamente, vocês têm que ir até o pântano e se esconder. Se vocês forem contados pelos Goblins, vocês levam uma pancada na cabeça. Se não, não. É simples. E a última pessoa que não for encontrada na noite vai ganhar o incrível item. E ele tira da mão, assim, o que tem aqui. O anel que faz você escalar muito bem. Detect Magic é o anel que faz você escalar muito bem. É basicamente o Ring of Clarendine. Basicamente. Ok. Beleza. Então, quem vai participar? Eu vou, eu vou. Eu vou também. Eu entendi que é pra procurar as pessoas. Então, eu vou procurar as pessoas e bater nelas. Quem for participar, o que ele tem que fazer é rolar um Stealth. Eu gosto de fazer essas coisas, eu vou participar. Eu já apanhei um pouco. Um pouco mais, é bem vindo. O mais engraçado é que no negócio dos Goblins, eles falam assim. Caso algum dos Goblins siga preso no bagulho lá, de mordor dele, não consiga sair, os Goblins vão embora e deixa a pessoa lá pra alguns... Talvez pra sempre. Beleza. Quem for participar é só rolar um Stealth. Não tem segredo. Eu vou atacar as pessoas. Beleza, vou procurar, então. Ah, vamos lá, então. Beleza. Sua rola 20. Sua rola 14. Quem for participar? Eu. O modo rola 20. Ó, se alguém vier, se alguém vier, tiver, na hora de me achar, eu vou fazer som fantasma, tá? Beleza. Muito bom. De um relinche e um latido, tá ligado? De casco, mas não latindo. O que eu falei aqui, ó? É o que? É, ride não, né? Qual é o negócio? É, Stealth. Stealth. Beleza, vamos lá. Eu vou rolar um D10 pra cada um de vocês O primeiro D10 que eu vou rolar vai ser pro Switch Que foi o primeiro que rolou, né? É o Switch Eu quero procurar alguém! Beleza, rola um E6 pra mim, Marinês Pera aí... 6! Marinês, você ficou vagando na floresta, vagando na floresta Quase, porque você não volta pra casa Eu só voltei porque senão não ia ter aventura Beleza, Switch Ó, perto de você Foram 7 Goblins Nossa Senhora Vou rolar o perception desses 7 Não te achou? Não te achou? Não te achou? Tipo, se tu falou 20 com menos 2 Não vai rolar, Caio Não vão te achar, né? É Na verdade, eu acho que a única pessoa que vai ser encontrada é o Soriag A verdade Correto com vocês, que eu dou muito Eu vou ver quantos jogos do pessoal do Soriag 7 também, caralho Nossa mãe do céu Beleza Eu tenho que falar 7 de 20 Eu tenho que tirar mais que... Dezesseizinho deles Não te acharam? Beleza, cara Lidia, todos vocês se escondem muito bem Eu também me escondi muito bem Ele tá participando Você perdeu O que a gente achava? Eu acho que eu vou ganhar essa porra, hein? Tipo, depois de uma hora Que era o tempo que vocês tinham pra se esconder e voltar Todos vocês voltam, menos a Marinês Vocês vão andando, assim, entre a vila e as pessoas Eles são realmente grandes Ninguém conseguiu encontrá-los Nenhum de nós os encontramos Eles são fantásticos São incríveis Todos eles merecem um anel E o Lama Santo vai até vocês Aqui está o anel Usem como quiserem Entrega pra vocês Um anel que está bem muito bem Beleza Com quem vai ficar o anel? Eu acho que como o Ping rolou melhor E ele fez sons de cavalo e coisa Eu acho que ele vai ficar com melhor Eu ainda nem cheguei Olha, os goblins estão falando Os goblins estão falando Que tem cachorros aí perto Eles estão me assentos, sabe? Estão preocupados, sabe? Eles montaram vigília Estão morrendo de medo Ah, eu já fiz a parte que eu queria Pode ir Você já apanhou o que você queria Basicamente Beleza E, tipo, depois desse desafio Os goblins terminam de comer O que sobrou de comida aí Terminando de beber E vão se retirar Para dormir O que vocês fazem? Eu vou dormir Eu fiquei muito tempo perdida Ah, volta Você volta Todo mundo já está dormindo Uma alma simples Quero só dormir agora Pessoal os goblins falando Cuidado Tem cachorros na floresta Venha, volta Você brinca das muralhas E ficou fora Não achei nenhum não A última coisa que eu faço Antes de me retirar Dando gargaladas Para dormir É Eu vou curar o Stefan Eu vou costurar as minhas orelhas Beleza Pega e costura as orelhas Oh, curou bem Você cura oito pontos de vida Porque quer acabar com a sua diversão Eu nem tenho isso Só as minhas orelhas estão costuradas No lugar de bota Ela só errou a... Só errou a... Qual orelha tem com a orelha, sabe? Direita e na esquerda Beleza E vocês dormem Acordam no dia seguinte E... A gente... Os que estão signeis continuam signeis Porque não saiu a... Achei só... Só o... Mulder que passou Pinguilou Que não... É... Todo mundo menos o Mulder E o Pinguilou E vocês acordam No dia seguinte E o... Vocês são convocados novamente Pra falar pro chefe de vocês Lá na cabana dele Vocês podem voltar aqui na cabana NIT, vocês estão equipados com equipamentos novos Acho que o Mulder está com a capa útil Eu estou segurando a tartaruga e lambendo ela também Tem saliva do grande chefe Eu estou escondendo minha poção achando que eu fiz merda ontem à noite Você está com a sua poção de goró do dragão A iguanela está com o pinglau E a espada está com a bárbara que não sabe usar E o chefe Muito bem, grandes heróis goblins da tribo do Lando e Sapo Vocês fizeram o primeiro acer ontem e venceram todos os desafios Estou orgulhoso de vocês Agora, o último e derradeiro desafio Sigam o mapa Encontrem mais esses objetos explosivos E nós seremos grandiosos Poderosos Ninguém poderá parar conosco Para ajudar na missão de vocês Eu tenho mais alguns pequenos presentinhos para vocês Oh, presentes do chefe Eu estou curioso para saber o que essa posição faz Eu estou realmente pensando em beber ela Você pode perguntar qualquer missa de vocês Se vocês quiserem Boa sorte, viu? Eu estou com uma cutucada nele O que isso faz? Eu achei isso comigo hoje Eu, eu, tipo, viro para você e falo Acho que você foi uma pessoa errada Droga! Eu fui no clima do outro jogo Volta O que isso faz? É craft, né? Você pode falar ou o skill craft Ou o craft Craft Podium Ou o perception também É que eu acho que o alquimista tem uns negócios Para revelar poção E o craft alquimista Sim, sim Bom Eu vou rolar o craft mesmo Pego a poção na mão Dou uma olhada E... Você não faz ideia do que ela faz Olha, eu acho que é uma coisa muito especial Eu acho que eu não consigo chegar ao nível de sabedoria Que o chefe de tribo precisa Para saber o que isso faz Alguém tem spell craft aí? Quer tentar alguma coisa? Eu posso tentar Eu tenho detect magic também Beleza Spell craft eu posso jogar também de novo? Pode, pode sim Ah Não, mas pensando bem É... Mas deixa eu dar uma segunda olhada aqui De uma segunda opinião para mim mesmo, né? Ah, é Scully Agora é Scully falando Exato Agora você coloca o crânio, né? Agora você sentiu a inteligência É, tem o 14 Continua sem fazer débito É A Scully também não sabe Eu quero esse ano Eu rolei o 20 natural Caramba Poxa, mas como você é o 7 horas? O que mais mal gasto da história, cara? É um Elixir de Fire Breath Basicamente, quando você tomar esse negócio aí Durante uma hora Você pode descarregar três bafos de fogo Três cones de fogo, basicamente São cones? Não, é single target Deixa eu ver Ó, basicamente você pode fazer três baforadas de fogo 4 DCs de dano no único Direito a um, sei, pela metade Durou uma hora Depois de uma hora acabou o efeito Se você não tiver gastado as três cargas É bom até, cara Na verdade é bom É o sonho do alquimista Com certeza Aprende como faz Aprende como faz Depois você pega e abre o potion É Eu tenho Eu dou uma cutucada no alquimista Ei, essa capa aí é bonita Quer trocar? Ah não, você não tem capa Quem tem capa? Ele tem capa Ele tem capa Quer trocar? Ele tava lombendo Ele tava lombendo a tartaruga Ih, eu não quero mais Você já comeu ela Achei que eu tava só lombendo Não, é, por enquanto eu tô só lombendo Tirou o juíce dela É, ok Não tem mais a saliva do chefe O que que eu vou pegar? É Dog's Light, sei lá, não sei Eu não sei usar, eu acho É uma Light e Mini Weapon Eu acho que eu não sei usar Você sabe, eu acho É uma Light Blade É uma Light Blade Ah, mas não é a Daga Não, mas É É só a Daga? Você funciona? É, o Sneak Attack sim Senão vai virar D4 Ninguém sabe a espadinha que eu peguei, né? Eu sei usar Menos você, na verdade Pô, na minha cabeça eu sei usar Sei lá Essa espada é equivalente a que tipo de espada? Ela existe no Pathfinder Ela é mais ou menos uma short sword Mais ou menos Um pouco melhor que uma short sword Só que ela é uma arma específica mesmo É, é uma arma específica de Goblin Mas ela é equivalente a uma short sword, basicamente Alguém quer? Usar armas marciais Você consegue usar Eu acho que o Bardo sabe Não sei se sabe Deixa eu ver Se alguém quiser É Martial Apple É Martial Apple Acho que o Rogue não sabe usar O Rogue não sabe usar Martial Ah, então ele não sabe Eu também não sei, não Eu prefiro meu osso de cavalo É, o Bardo não sabe também, não Cara, ninguém sabe usar armas Eu acho que eu sei Druida sabe? Não Druida acho que não Martial Apple é tipo É só as classes mais combatentes Só Fighter, Faderia Fader, Paladino Ranger O Bardo é Faderia Mas a Bardo não sabe É, a Bardo Eu mordo, gente Para É, você fica roendo a espada É, eu vou ficar roendo aqui É o item mais caro do jogo Beleza E o chefe traz um pequeno baú Com algumas coisas dentro E fala Espero que isso possa ser úteis para vocês Ao enfrentar os terríveis perigos Encontrando o caminho de vocês Cara, aí dentro Tem alguns fogos de artifício Que sobrou da casa do cara Eu quase caio dentro do baú Chefe, nos honra com esse presente Ó, tem três Desnand candles Que é Basicamente Não vou explicar isso aqui Sabe aquele pessoal que briga de fojão Sabe É basicamente isso Então Cada Projétil desse Você escende ela Basicamente E ela dura quatro rounds E você pode usar ela para bater Para causar um ponto de dano não letal E um ponto de dano de fogo As pessoas com ela Se você acertar Basicamente Se você jogar um beat Porque você precisa ficar cega Basicamente Ou você pode jogar É possível O outro É um paper candle Que eu acho que seria um track Basicamente Tem um paper candle Seria um track A pessoa tem que fazer um teste de fortitude Ou ficar deis Ou de por um de quatro rounds A pessoa é um pouco surda E a terceira Que é essa sim É legal É uma única Skyrocket Que é um rojão Então Você mira na pessoa Faz um teste de toque à distância Se acertar Causa dois a seis de dano Num burst De 10 fits A pessoa tem direito A descer De refletir A metade Esse é forte É um rojão mesmo Caio que tem um hand out De itens né Tá Hand out Itens Bem Com quem vai ver que ele fica cada uma dessas coisas Eu não posso pegar não Deixa com alquimista Com alquimista Com Alquimista Então Alquimista vai ser a pessoa mais feliz hoje Então Alquimista pega aquele rojão nas costas Cheio de bomba e coisas que pegam É muito sim Não que ele se forte com isso Claro Mas Eu falo pro Suíche Não custa com a poção de fogo nele Ou pelo menos Espere ele estar perto dos inimigos Para cusper nele É uma boa ideia Cara que combo Você amarrou o Skyrocket No No negócio E ativar ele sai voando Não Não Agora a gente sabe Como que um kobold Vai parar com um colar De bola de fogo A Janca joga O Mulder pra longe E o Switch Gota o fogo nele É uma boa Deixa eu fazer minhas bombas Primeiro também Aí explode De uma vez Você vai sacrificar pelo grupo E o chefe diz Agora vamos Vamos Onde logo Eu vou Não sei pra onde eu vou não Mas eu vou Não sei pra onde 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 eu vou